Salve, salve amigo do canal, em quatro e duas rodas, eu vim trazer aqui o Voyage, tá com a roda empenada, fica saculejando um pouco Aí eu trouxe isso aqui na loja do camarada aqui, que fica aqui em cru de rebouças e garassum Aí ó, visual rodas aí, pra quem quiser procurar o cara aí ó, é desenrolado aí, ele desempenha a roda e faz reforma também Aí tá aqui tirando a roda do carro fora, eu não vou... Olha os pneuzão aí A gente pergunta muito sobre esses pneus aí, que eu comprei, ó, da Pneu Free Aí O pneu, graças a Deus, não tem nada, deixa ele aqui Deixa ele aqui Aí como foi que eu percebi, galera, andando com o carro, opa, pra não escorregar aqui Eu senti aquele jogado, né, principalmente quando tá em baixa velocidade Quando aumenta, fica aquele barulho, o vovô tinha trocado o enrolamento Aí eu disse, poxa, trocou o enrolamento, mas ainda tá roncando Aí examinei o enrolamento traseiro também, não tinha nada Aí eu disse, ou é pneu, ou roda empenada Aí foi que eu levantei roda por roda Eu não gravei pra vocês, aí eu vi que essa roda aqui tinha o empenho na parte de dentro Aí eu trouxe aqui no... Na Visual Rodas aqui, pra dar o talento aí Só essa roda aqui, essa roda é nova Pra quem é antigo no canal, lembra, comprei essa roda pro Corsa E quando eu vendi o Corsa, eu tirei a roda e coloquei no Voyage Comprei o conjunto Comprei pneu novo na Pneu Free E comprei a roda no Mercado Livre Vamos esperar aí o rapaz aí, ele fazer a... O desempenho da roda Também fazendo serviço aqui de divulgação aqui, ó Aí, ó Vou divulgar aqui a loja do... Eu esqueci do nome dele agora Que aí ele faz um serviço bem feito aqui Ele já... Não é a primeira vez que ele trabalha comigo, não Aqui eu recomendo Hoje eu te disse que ela vir no Paraná, não, pô Ele aí, agora ele tem ele aí Vai relatar, não, assim, a moto, hein Tá bem aí, tu pega Esse é o chamado Prime, né, Marcelo? É um Prime É, até o Prime, aí Agora... Bem, amigos, aqui já estou em casa já, graças a Deus aí A roda tá montada aí Aí eu tentei gravar, tipo, no carro Só que o áudio não pegou, né A câmera bugou A câmera tá dando esse defeito Aí eu vou fazer um encerramento por aqui, ó É... Vocês viram ali que ficou desse jeito aqui, ó Tá vendo? Aquele... Ficou com o Prime ali, tá vendo? Mas isso aí, pessoal Se... Caso alguém for procurar lá o... A loja que eu fiz, né É... O serviço Ele também, ele aplica tinta Com verniz, tudinho Deixando um acabamento assim também Porque aqui eu tava mais preocupado De só tirar o empeno Só foi tirar o empeno Ficou no valor de 50 reais Só retirar o empeno Pra pintar ficaria um pouquinho mais caro Aí eu optei só por tirar o empeno E ele dá essa mão de aparelho, né Como eu falei ali com ele na hora de colocar a roda Pra... Porque... É... Faz a retirada, né Da tinta ali na hora que aplica na máquina Pra poder... É... Fazer o desempenho Mas pra mim tá ótimo Tá bacana, sim O que vale pra mim é essa parte aqui Tando intacta Tando pintadinha e... E de amantada é o que vale Ali pra mim Não tô muito preocupado com aquela parte de trás, não Entendeu? Porque ali... É... O defeito, como eu falei O empeno É... Tava me... Tava... Tava tirando... É... Ali o conforto do carro, né Tava o carro tremendo Sentindo o saco lejando E não tava dando certo pra mim Tava rodando com o carro é... É... Com roda empenada Até porque você rodar com roda empenada É a mesma coisa de rodar com o carro desbalanceado A roda agora tem que balancear ela É... Porque... Acaba que essa vibração, né Esse... Essa vibração do empeno Ela danifica outras peças da suspensão Não dá pra rodar assim Então não vale a pena arriscar Aí eu corri logo atrás de fazer aí E ali eu recomendo O Marcelo lá da Visual Roda No começo do vídeo lá eu... Eu esqueci o nome dele Aí eu terminei Só falando no vídeo da metade pra frente Mas é muito bom o serviço lá Quem quiser procurar ele lá Fica em Garaçucro de Rebouças É... Próximo ao hospital psiquiátrico Auxílio Espodesseira E a academia Boa forma Pode procurar ele lá Que o serviço dele é bacana Desempenho Reforma É... Pintura também Diamantação Ele tem torno copiador Que ele faz Diamantação de rodas assim Deixa a roda diamantada Então é isso aí galera Beleza? Procurei aí Agora o carro tá bacana Minha preocupação era Era o barulho também que fica Fica um barulho semelhante ao rolamento Pô, rolamento da frente é novo Os de trás foram trocados Pra quem me acompanha no canal Viu que eu mesmo Troquei o rolamento aqui em casa mesmo Montei Tudinho aqui no carro É... Rodei praticamente aí Quase 20 mil já nesse carro aí No... De quando eu peguei ele até aqui Já fui logo trocando rolamento Com 20 mil quilômetros No carro não pode... É... Perder um rolamento traseiro, né? No geral é... 50, 70 mil, né? Ali já tá perto de 70 Eu troquei ontem Fiz o vídeo ontem Botei no canal E... É... Aqui agora graças a Deus O carro tá bem Vim de lá agora Andando com o carro Eu ia gravar Mas não pegou direito Beleza, galera? Então é isso aí É... Depois eu vou dar um rolé Com o carro aí E vocês... Vou gravar tudinho e tal Como é que tá a sensação De dirigir o carro agora Que agora que o carro tá Praticamente perfeito aí E... Vocês vão acompanhar aí, né? Só que hoje não Beleza? Hoje foi só um vídeo aí Mostrando mais aí A parte técnica aí do... Do... Do meu dia a dia aí Dia a dia de manutenção, né? Beleza? Então, amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Desejo a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, obrigado Fui E aí 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 E aí